Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque olha lá o game que eu trago hoje pro canal, se chama Bookshot Rolete. Basicamente, isso daqui é um jogo de roleta russa, só que de espingarda, tá? Eu não joguei, eu só vi uns gringos jogando, eu achei interessante, resolvi trazer. Infelizmente, ele não está disponível na Steam, está disponível lá no it.io pra você comprar, é bem baratinho, acho que foi um dólar e pouquinho isso daqui, se eu não me engano. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, como sempre, como todos os jogos que eu jogo aqui, eu deixo o link aí. E um alerta bem especial pra você, se você acompanha as postagens na aba da comunidade do canal, você viu que eu disse que ia sortear keys de gamings aqui, né? Pois esse daqui é um jogo que vai estar valendo sorteio, a única coisa que você precisa é ser inscrito no canal, óbvio, e achar a palavra que eu vou deixar escondida em algum momento do vídeo. Você achando essa palavra e sendo o primeiro a comentar a palavra, você leva o jogo pra casa, beleza? Mas olha só, você tem 24 horas pra achar essa palavra. Passou de 24 horas, aqui vai expirar e ninguém vai ganhar ela mais, beleza? Pra você saber se já foi sorteado ou não, vai ter um tique aí na thumbnail do vídeo, vou deixar até um print de como é que vai ficar esse tique. Se ele estiver verde, quer dizer que ninguém resgatou e que ela não expirou ainda, tá? Se ele estiver vermelho, quer dizer que ela expirou ou que alguém já resgatou, ok? Dito isso, bora lá, é só você achar a palavra, deixar comentada a palavra secreta aí nos comentários. E se você for felizardo, eu vou entrar em contato, a gente se adiciona na Steam aí e eu te envio aqui por lá. Beleza? Sem mais delongas, bora dar um start aqui e conferir, né? Vamos ver como é que isso aqui funciona, que eu tô de veras intrigado com este negócio, tá bom? Lá vai. Talvez eu tenha achado isso aqui na Deep Web, né? Hum, só talvez assim, tá? Isso aqui, nossa, isso é bem vibes Deep Web mesmo isso daqui, beleza? Como é que faz isso aqui? Eu não consigo me mexer. Ah, tem que interagir com o mouse, tá bom. Bora. Nossa, o cara se... Tá, ok, quem é esse cara? Ah, agora a próxima porta é aqui. Nossa, na baladona já. Bora. Tá bom. Quem é esse cara? Quem é esse cara, mano? Tá bom, ok, tá? Ele pediu pra mim assinar o... Ah, seja lá o que for isso daqui, né? Ah, tem que botar meu nome. Tá, deixa eu ver. Vou botar meu nome aqui, ó. Doug. Só Doug. Toma. Tá. Não tô entendendo. Até agora não, tá? Tá. Uh, ok. Tem ali... Isso é o quê? A quantidade de vida, mano? Eu nem consegui ler o que tava escrito, né? Mas eu acho que foi uma vida restante. Tira o de um negócio assim. Ah, ele vai inserir as cápsulas em ordens aleatórias lá dentro da escopeta. Tá? Ah, olha só. E se eu atirar em mim mesmo e, tipo, não tiver bala, né? Não tiver cápsula ali, sei lá como é que fala. Eu vou, tipo, meio que passar a vez do dealer, né? Do cara que faz os negócios ali. Ah, entendi. Tá. Eu posso atirar em mim ou eu posso tentar atirar nele. Tô tremendo, velho. Tá, vambora. Não sei lá, né? Vou tentar dar uma bala nele. Ah! Ok. A cápsula tava vazia. Mas quanto que tinha mesmo? Beleza, viu? Não, tranquilo. Ah, 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 ah. Meu bom. Deu ruim aí pra você, hein, velho? Calma. Mas tinha quantas? Eu não sei. Porque isso aqui é só você contar, né? Que aí você meio que quase não erra, tá ligado? Eu não sei quantas tinha. Eu não consegui ler, mano. Só sei que ele gastou uma ali. Ele colocou quantas? Nossa, eu não sei quantas que ele colocou, bicho. Apareceu, tá ligado? Eu sei que apareceu, tá ligado? Mas eu sou meio incompetente. Eu não li. Eu tava vendo. Prestando atenção nas vidinhas ali. Cara, vou tentar dar um tiro em mim mesmo que eu vou pular a vez dele. Nossa! Você se lascou, irmão. Gente, nossa. Ok. Tá. Ah, olha ali. Eu tenho três cápsulas negociadas e duas em branco, né? Eu não consegui ler o que tava escrito ali depois. É muito rápido, cara. Não, pera lá, pô. Não, pera aí. Só atirei em mim mesmo porque tinha... Ahn... Não, pera aí. Pera aí. Vamos ser esperto. Nossa! Tá. Tá. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá. Cuidado agora. Não, o jogo tá me roubando. O jogo tá me roubando. E agora? Meu bom, se você acertar esse tiro... Uh! Ha! Bora, bora, bora. Só vez, filho. Só vez de beise, meu irmão. Nossa! Tomou. Tomaste uma balita. Mano, o cara aqui, o pai aqui é um... Né? Já joguei muito roleta russa na minha vida, quer dizer. Enfim, né? Dog wins. Tá bom, né? Round dois agora. Tá. Bora deixar as coisas um pouquinho mais interessantes, né? Tem dois itens, tá? Tem dois itens aqui e cada vez que eu recarrego, aparece mais itens. Ok. O que que é isso? Eu não entendi muito bem como é que isso funciona. O que que eu tenho que fazer com isso? Botei um canivete. Tá, outra vez que eu carregar. Outra vez que a... 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 A negócio for carregada. Uh! Agora tem uma bala vazia e o... Não, mas você começa. Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Tá, o cara pegou uma lupa e uma coca. E aí? Eu botei aqui pra quê? Eu não... Eu não entendi muito bem, velho. Ah, olha, rapaz. Ah, os itens... Ah, eu entendi agora. Olha lá. Ah, doze... Dá dois de dano. Ela tira dois raizinhos do cara. Isso aqui faz o quê? É pra quando eu tenho certeza se, tipo, a última cápsula tem bala e tá com ele, né? Eu vou lá e tomo uma coca-cola, tá? Uma cerve... É, coca-cola. Coca-cola, gente. Coca-cola. Toma. Beleza. Não, tranquilo. 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 Calma lá, irmão. Não, pera aí, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos devagar com esse negócio aí. Devagar, devagar, devagar pra não estragar o velório. Nossa. Tá, tá, tá. Não, de boa. Eu tenho que prestar atenção em quantas cápsulas tem lá dentro, velho. Putz, é verdade. Só tinha duas. Não, tranquilo. 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 É porque eu sou burro. Eu sou burro. Tá, vamos colocar esse negócio aqui. O que que você faz? Pera, tinha o nome de Deus ali? Era aquilo que tava escrito? God? O que que era aquilo que eu peguei? Nossa, que bagulho bizarro era aquele, mano. Tá, aí, ó. Agora sim. Agora tem duas cápsulas cheias e duas vazias. Por que que é só ele que recarrega? Isso é meio suspeito, hein? Dá licença. Dá licença, dá licença. Nossa, se lascou. Meu bom, se você não tomar essa cervejinha, você vai tomar uma. Não, as chances são altas. Toma. Bora. O pai aqui sabe jogar, irmão. O pai aqui sabe... Ah, você ficou com medinho, né? Hum, ele tirou a cápsula que tinha coisa. E aí ele vai atirar nele mesmo. Olha só que safado, mano. Tá, tá, tá. Foi bem jogado, bem jogado. Mano, aquele contrato com o nome de Deus, ó. Vou colocar essa cerveja aqui. Uh, outra cerveja, cara. Tá, coloca ela pra cá. Também. Ok. Tá, são três cápsulas cheias e duas vazias. Beleza. Ele vai recarregar ali. Hum... Ai, mano. Assim. Aí eu posso... Olha só, eu posso checar se tem... Uh, mano. Essa lupa aqui eu posso checar se a cápsula que tá ali é vazia ou não. Ó. Ele tá com quantas vidas? Duas. Uh, tá cheia. Tá cheia. Ok. Uh, meu bom. E se eu serrar de... Ah, não pode. Não pode, não pode. Já toma, né? Toma aí na cara, ó. Nossa. Nossa. Um coelho encerrado ainda, velho. Duas vidinhas, hein? Então quer dizer que a... Tá, tá, tá. E a próxima vai tá como? Ah, tranquilo. É mágica então a doze, né? Ixi, ele vai olhar ainda, né? Cara, você não ganha do pai, mano. Hum, muito interessante, tá? Ah, mas o cara... Tá. Ok. Ficou dois a dois. Tinha quantas? Três, né? Hum... Meu bom, meu bom. Você perdeu, você sabe, né? Calma, tinha três. Atirou duas. Tem duas ali dentro ainda. Uma vazia, outra cheia. Vou tomar uma cerveja. Tomaste, tomaste, né? Simplesmente... Simplesmente tomaste, meu bom. Nossa. Tá lá, velho. Cara, não ganha de mim, velho. Não ganha. O pai aqui é o mestre da roleta russa. Já falei, né? Doguin de novo. Tá. E agora? Essa caveirinha aí faz o quê? Hum, tá. Agora é o... É o round final, né? Ok. Não tem mais... Não tem mais... É... É... Aquele treco lá desse fibrilador, né? E não tem mais transfusão de sangue. Ah, eu não consegui ler, velho. Tá? O que que é isso, velho? Mano, que bagulho bizarro é isso aí, velho? Tá, tem quatro itens ali agora. Tá bom. Um, algema, não sei o que que faz. A gente vai descobrir aqui. Tá. Show. Ok. Tem uma cheia e duas vazias. O que que isso faz? Tá. O... O dealer, ele vai... Ele vai pular o próximo turno. Dá licença. Nossa! Cara. Vamos jogar na estratégia. Bora jogar na estratégia. Nossa! Nossa! Meu bom! Ó! Até deu uma sopradinha no caninho ali. Toma. Tá bom. Perdeu duas vidas aí, ó. Carregou. Agora é hora do pai aqui pegar itens, né? Tá, mais uma cervejinha. Coca-Cola. Outra algema. Um... Uma goma de mascar. Que dá... Que faz fogo, né? Quatro vazio e três. Eu não consegui ver muito rápido. Eu não consegui contar, mano. O que isso faz? Eu recupero uma carga. Uma carga antes que é de vida? Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Hum... Ó. Olha, as chances são pequenas, hein? Dá licença. Nossa! Uh! Beleza. Descartei uma já. Ok. Vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar uma coquinha. Delícia. Delícia. Ah, você está de sacanagem. Agora ferrou, mano. Dá licença. De novo. Nossa! Uh! 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 Meu bom, as chances são altas. As chances são altas. As chances são altas. Está ao meu favor, velho. Não, está ao meu favor isso aqui. Não é possível. Está lá, velho. Está lá, mano. Mais duas. Mais duas. Faltam duas vidinhas. Beleza. Uh! Sua vez, irmão. Sua vez. Sua vez. Eu tenho um monte de algema ali ainda, hein? Você está pronto? Pronto para quê? Ué, mas o cara... Ele está roubando. O que aconteceu? Ele tinha duas vidas. O cara vai sair usando tudo. Para que isso, cara? É óbvio que tem uma cápsula aí dentro. Cheia. Ainda bem que ele usou, né? Usou à toa, tá ligado? Beleza, viu? Tranquilo. Não, tranquilo. Vai, sai usando tudo. Taca a mãe, né? Para ver se quica também. Tá ligado? Tá. O pior é que eu vou pular um turno ainda, né? Porque ele me prendeu. Beleza. Não, tranquilo. Mano, o cara... O cara apelou. Ele apelou. Ele apelou. Se esse cara me ganhar... Vai ser... Não, vai ser sacanagem. Eu ganhei dois rounds dele. Aprender de novo, não? Minha vez? Tá. Tá um cigarrinho. Uma lupinha boa. Essa lupinha roubada. Vou deixar essa faquinha ali também. Mais uma lupa, tá bom? Fih! Uh, três... Ok, três, dois. Três que prestam e duas que não prestam. Hum. O que isso faz, mano? Eu não entendi muito bem o que esse cigarro faz, não, tá? Ó. Não, eu vou dar uma olhada, né, bicho? Eu vou dar uma vistoriada ali rapidinho. Hum, tá vazio, mano. Ah, mas tem problema. Eu pego ela. Se tá vazio, a gente faz isso. Sem medo. Sem medo. Eu tenho outra lupa. Dá licença. Eu vou ganhar. Ele tem duas vidas. Ele tem duas. Se lascou, irmão. Se lascou. Simplesmente se lascou. Toma aqui, ó. Toma. Dá uma sopradinha. Eu vou usar esse também pra prender ele. Ok, beleza. Toma aí, ó. Toma. Arrancou duas vidas. Arrancou as duas, mano. Arrancou as duas, velho. Ele ficou. Ele ficou revoltado. Ah, ficou... Vai ficar putinho aí? O que é isso? Alô? O que eu faço aqui? Ah, tem que abrir os pinos aqui. Nossa, fiquei ricaço. Esse é o jogo? Não, se eu ganhei o jogo aqui agora... Hum... Eu sou o mestre. Não, não. Tá até tocando a musiquinha. Ok. Ok. Peguei minha grana. Vou vazar. Parabéns, Doug. Mano, não é possível. Não é possível que eu ganhe o jogo de primeira. Eu ganhei. Eu ganhei de primeiro o game. É isso mesmo. Mano, o jogo fechou. Tá bom, esse foi Bookshot Roulette. Eu simplesmente ganhei de prima. Tipo, nunca tinha aberto esse game na minha vida. Eu simplesmente só leio o jogo de primeira, tá? Porque é quando a pessoa é inteligente, né? Quando a pessoa sabe o que faz. Quando a pessoa jogou muita roleta russa pelos becos da esquina da cidade. Ela conhece as manhas. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito no canal, desce e deixa a sua inscrição. Deixa também o seu gostei. Assim, você fortalece o trampo feito aqui. Eu nem sei o que acontece quando você perde esse negócio. Eu vou até dar uma jogada depois pra ver o que acontece quando perde, né? Porque, sei lá, talvez isso aqui foi cagada, beleza? Mas, cagada não, né? Pô, o cara, o pai é que joga demais. Se você quiser uma cópia do jogo, já sabe o que fazer. Eu já falei o que você tem que fazer no começo do vídeo. Se quiser saber quando os próximos vídeos vão sair aqui no canal. Aproveita e ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. E nos despedimos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais. Valeu, falou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.